Olá pessoal do youtube, hoje eu vou estar ensinando a você como diminuir o brilho da tela do seu computador sem programa. Vamos lá? Vem aqui no canto superior, vai em painel, painel de controle, você vai em cores, você vai avançar, vai aqui calibrar cores, aqui ó, avançar, 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 avançar. e aqui chegou aqui você pode aqui ó mova os controles deslizante vermelho verde azul para remover todos os reforços de cores da barra cinza você pode mover do vermelho para o preto do verde para o preto do azul para o preto aí você pode estar escolhendo qual é o melhor para você e aí para tirar um pouco do brilho aquele brilho e para não estar praticando a sua vista né a lembrando também que você não é inscrito no canal se inscreva para estar aparecendo o canal ative o sininho para receber notificações eu agradeço pode compartilhar com parente amigo aí aqui você queria avançar de novo você vai concluir e pode fechar essa página aqui e aqui para aqui você pode cancelar se quiser avançar que deixar mais nítida né aqui pode fechar que a pontinha a sua tela não vai estar com aquele brilho né que estou indicando a vista se você gostou deixa o like que eu agradeço inscreva-se ativa o sininho para estar recebendo todas as indicações obrigado aí que você assistiu o vídeo eu também tem bastante vídeo aí você também pode estar assistindo outro vídeo aí agradeço tchau